sendo aos domingos, amém? Glória a Deus por isso, então vamos para a palavra do Senhor, se você está aí na sua casa, tente não se distrair agora, eu sei que é mais difícil, pegue a sua Bíblia neste momento, desligue tudo que está te distraindo, aquieta o coração das crianças, coloque as crianças para ouvir a palavra do Senhor, amém queridos? Então abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 12, livro de Jó, capítulo 12, apenas o versículo 9 e o versículo 10, e nós vamos andar muito pelo livro de Ezequiel, então que você possa estar aí também atento a este livro de Ezequiel, o texto de Jó que era apenas como uma introdução daquilo que nós vamos conversar neste dia em nome de Jesus, Jó capítulo 12, versículo 9 e versículo 10, qual de todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano, amém? Um tema para esta mensagem é este, a mão de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Um tema para esta mensagem é este, a mão poderosa do Senhor. Jó está descrevendo de que a mão de Deus, nas mãos de Deus, está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. A mão do Senhor é poderosa, a mão do Senhor realmente é tão grande, tão poderosa, que nós estamos realmente em alma e espírito e corpo debaixo destas mãos do Senhor, nos protegendo e nos guiando. E se você for para Ezequiel, se você quiser ir lá comigo em Ezequiel, você vai ver que no livro de Ezequiel, essa expressão, a mão do Senhor, ela é repetida por seis vezes. A primeira delas está em Ezequiel, capítulo 1, no versículo de 1 a 3. O texto sagrado diz assim, No trigésimo ano, no quinto dia do quarto mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No quinto dia do referido mês, no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. A segunda menção, no livro de Ezequiel, está no capítulo 3, versículo 14. A mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse, levante-se e vá para o vale onde falarei com você. A terceira menção da frase, a mão do Senhor, está no capítulo 8, no versículo 1. No sexto ano, no sexto mês, aos cinco dias do mês, quando eu estava sentado em minha casa, os anciãos de Judá estavam sentados diante de mim, aconteceu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. A quarta menção está no capítulo 33, no versículo 22. Ora, na tarde do dia anterior, antes da chegada desse sobrevivente, a mão do Senhor havia estado sobre mim e eu recuperei a fala. Assim, pela manhã, antes de chegar aquele homem, eu havia recuperado a fala e não fiquei mais em silêncio. A quinta menção está no capítulo 37, no versículo 1, que diz a palavra, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E a sexta menção desta frase, a mão do Senhor, está no capítulo 40, no versículo 1, que diz, no vigésimo quinto ano do nosso exílio, no princípio do ano, no décimo dia do mês, quatorze anos após a queda da cidade de Jerusalém. Nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá. São seis menções apenas aqui no livro de Ezequiel. Jó também diz que na mão do Senhor está toda a alma do ser vivente e todo o espírito do gênero humano. Então, eu quero só apenas conversar com você a questão da dimensão do poder da mão do Senhor, os princípios e as características daquilo que a mão do Senhor realmente, o que acontece com aquele que está na direção da mão do Senhor. Estabelecendo sobre o propósito do Senhor através das suas mãos. Amados e amadas, todas as vezes que a mão do Senhor vem sobre Ezequiel, ele estava em situações de extremo aperto, de extrema crise, dificuldades, vivendo em vales e aqui eles estavam no exílio babilônico. Então, a mão do Senhor, ela está junto comigo e com você em meio às crises que vivemos. Não é à toa que o Senhor está mencionando através do profeta, através de Jó e outras expressões dentro da Bíblia Sagrada sobre a mão do Senhor. A mão do Senhor dentro da palavra de Deus é a expressão da presença do Espírito Santo vindo sobre o homem, trazendo-lhe a direção e orientação através, nesse caso, das visões. Eu repito, a mão do Senhor dentro da palavra de Deus é a expressão da presença do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a sua vida, nos trazendo direção e orientação daquilo que nós devemos fazer, devemos falar, como agir e como representar pela palavra de Deus a ação do Espírito Santo. Eu quero ver com você aqui algumas características da poderosa mão do Senhor e alguns significados sobre o que nós estamos falando aqui. Eu vou ler muitos textos da Bíblia, eu sei que não dá tempo de você ficar abrindo, se você for rápido, você pode abrir a palavra de Deus, mas vai anotando os textos bíblicos para que depois você possa realmente confirmar e conferir o que nós estamos falando e meditar sobre aquilo que nós estamos falando. Então, a primeira característica da poderosa mão de Deus e um dos seus significados está lá no livro de Esdras, no capítulo 7, no versículo 9, que diz assim, Ele partiu da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele, porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. A primeira característica com referência à mão poderosa do Senhor é, para que realmente serve esta mão poderosa sobre nós? Como eu disse agora, representa a presença do Espírito Santo nos direcionando e nos orientando. Então, a primeira característica é, que eu vejo aqui nesses dois versículos do livro de Esdras é, a mão poderosa do Senhor vem para abençoar através de um coração disposto a buscar a sua presença. A mão poderosa de Deus veio sobre Esdras, quando realmente ele teve disposição de coração para buscar a presença do Senhor? A mão poderosa vem para abençoar, fala comigo, a mão poderosa de Deus está sobre mim para me abençoar. Quando? Quando eu tenho disposição de coração para buscar a sua presença. Buscar a presença, como dizem Jeremias, buscar a presença de Deus de todo o meu coração. Não de um coração bipartido, um coração em partes, mas eu preciso buscar a presença do Senhor de todo o meu coração, porque o meu espírito, a minha alma estão nas mãos do Senhor. E quando eu busco de todo o coração, eu preciso realmente ter essa disposição para buscar a presença de Deus, queridos, é necessário uma vida de disposição, disponibilidade, de abrir mão de muitas coisas, de deixar algumas coisas para trás, principalmente uma vida de pecado e viver os propósitos eternos de Deus para a nossa vida. Então, para que realmente eu possa viver isso e receber a bênção de Deus na minha vida, eu preciso realmente buscá-lo de todo o meu coração. Amém? Segundo princípio, a mão poderosa do Senhor está sobre mim, está sobre você para firmar os seus passos no processo da sua caminhada com Cristo. O Salmos 37, versículo 23 a 25 diz assim, o Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, a mão poderosa do Senhor está sobre mim, está sobre você para firmar os seus passos no processo da sua caminhada. Se você o busca de todo o seu coração, você entende o preceito e o princípio da palavra, a mão poderosa de Deus, ela vem sobre você para firmar os seus passos no processo da sua caminhada. Porque o texto diz, ele firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. O caminho do homem bom agrada o coração de Deus. E se cair, diz a palavra, não fica prostrado, porque a mão poderosa do Senhor está ali te segurando, está ali te protegendo, está ali te guardando. Quem entende isso, diga amém. Terceiro princípio, a mão poderosa do Senhor, ela vem sobre você para saciar, fala comigo, saciar. A mão poderosa do Senhor está sobre você para saciar a sua vida de bens, conforme a sua rica palavra e propósito. Quer ver um texto? Salmo 104, versículo 27 e 28. Todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem, se abres a mão, eles se fartam de bens. Aleluia! A mão poderosa do Senhor, ela vem para saciar a sua vida de bens, conforme a palavra e o propósito de Deus. Entenda que nós começamos, no primeiro princípio, em ter uma disposição de buscar ao Senhor de todo o coração. E quando eu passo por esse processo de busca, a minha vida, os meus passos são firmados, e aí sim eu passo a viver uma vida saciada de bens, pelo propósito, conforme a rica palavra do Senhor. Quarto princípio. A mão poderosa do Senhor, ela vem sobre a sua vida para dar-te segurança, através da vida eterna. A vida eterna, queridos, é uma vida de segurança. Então, a mão poderosa do Senhor, ela vem para nos dar segurança através da vida eterna. Que vida eterna, conquistada por Jesus ali na cruz. A vida abundante. A vida plena, que o texto diz. Então, a mão poderosa do Senhor, ela vem para nos dar segurança, através da vida eterna, nesta terra, mediante os nossos confrontos. Somos confrontados todos os dias em mente, alma e espírito, e corpo. Então, eu, quando realmente, eu estou debaixo dessa mão poderosa do Senhor, buscando a sua presença diligentemente, eu tenho uma segurança da vida eterna, e como que eu recebo a vida eterna? Reconhecendo ao Senhor Jesus, como meu Senhor e Salvador. Se você que está me assistindo pela primeira vez, e ainda não entregou a sua vida a Jesus, e não o reconheceu como o Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te fazer esse convite, porque ele garante para mim e para você, segurança, através da vida eterna. Não é a religião, queridos, não é uma placa de igreja, é a presença do Senhor. E quando realmente, eu tenho, estou sobre esta mão poderosa do Senhor, ela me dá segurança, através da vida eterna, nesta terra, mediante os meus confrontos, nos garantindo um futuro. Eu quero te oferecer esse futuro. Esse futuro, nós só obtemos, através de uma entrega de vida ao Senhor Jesus. João capítulo 10, versículo 28, a palavra diz, Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, é uma segurança. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, eu estou seguro. E o diabo não tem poder mais de arrancar a minha vida e a sua vida das mãos de Jesus. Quando eu reconheço que ele é meu Senhor, eu entrego a minha vida a ele, Satanás não tem mais autoridade sobre a sua vida. Satanás não tem mais legalidade sobre a tua vida, porque quando você entrega a sua vida, você está se arrependendo dos teus pecados e reconhecendo que somente ele pode trazer uma vida e uma vida abundante. Porque o inimigo, o adversário, o ladrão, ele rouba, mata e destrói, mas Jesus veio para dar vida e vida abundante. Quinto princípio. A mão poderosa do Senhor, ela vem sobre mim e sobre você, para trazer a destruição dos nossos adversários. Que adversários, pastor? Adversários físicos, emocionais, espirituais. Adversários de enfermidade no corpo, no físico. Adversários e inimigos da alma, da mente, do coração. Depressão, pânico, desespero, desânimo. Enfermidades físicas, enfermidades espirituais, de ações demoníacas agindo na minha vida e na sua vida, fazendo com que eu e você, ou tentando com que eu e você possa desistir desta caminhada. Então, quando eu entrego a minha vida à segurança da eternidade, o Senhor vem para destruir os nossos inimigos e a mão poderosa do Senhor vem para destruir os nossos inimigos. Deuteronômio, capítulo 2, no versículo 15, diz a palavra Também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir no meio do arraial, até os haver consumido. Aleluia! Então, a mão poderosa do Senhor, meu querido e minha querida, ela vem para trazer a destruição dos nossos adversários. Na mente, na alma, no corpo, no espírito. Saiba que eu e você estamos debaixo da mão poderosa do Senhor. Então, não temas, porque a palavra diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te tomo pela mão direita e te digo, não temas. Sexto princípio. A mão poderosa do Senhor, ela vem para dar-nos libertação. Aleluia! Da condição de escravos. Porque quando eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor, eu recebo a garantia da vida eterna e eu sou livre. Eu deixo de ser escravo do pecado. Eu deixo de ser escravo do diabo. Eu deixo de ser escravo de um sistema corrupto. E passo a ser livre nas mãos do Senhor. Deuteronômio, capítulo 5, no versículo 15, diz. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito. E que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Aleluia! Fala para quem está perto de você. Nós somos livres pelo nome do Senhor Jesus. E a palavra diz, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Queridos, eu não preciso de um culto de libertação para ser livre. Eu preciso conhecer a verdade da palavra. E quando eu conheço a verdade da palavra, eu sou liberto de toda maldição. Eu sou liberto de toda escravidão. Eu sou liberto de toda ação maligna na mente, principalmente. Os campos de batalha na mente começam realmente a cair por terra e a viver a liberdade que Cristo veio para dar-nos nesses dias. A minha mente não é mais escrava do pecado. A minha mente não é mais escrava da pornografia. A minha mente não é mais escrava de tudo aquilo que me aprisiona. Porque eu conheço essa verdade. E a palavra diz em 1 Coríntios 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia! Eu e você temos a mente de Cristo quando nós conhecemos esta mente. Então a minha mente não é mais controlada pelo sistema. A minha mente não é mais controlada por pensamentos impulsos e profanos. Mas a minha mente é controlada pela palavra de Deus. Porque eu e você temos a mente de Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 7. A palavra diz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ah, meu Pai, aleluia! Eu quero liberar essa palavra de liberdade sobre a tua vida neste dia. Coloque realmente por completo a sua vida diante do Senhor. Deixe Ele tomar o controle da sua vida, a direção do teu barco. E você vai ser liberto de toda a escravidão em nome de Jesus. Sétimo princípio. A mão poderosa do Senhor, ela vem para a nossa preservação diante das aflições do dia a dia. Aleluia! Quando a mão poderosa do Senhor, queridos, está sobre mim e sobre você, esta mão nos preserva diante das aflições do dia a dia. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, versículo 10, você vê o texto dizendo sobre um homem chamado Jabez. E a palavra de Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo. Ó, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preservando-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Por quê? Porque a mão de Deus estava com ele. E esse homem foi preservado. Leia sobre a vida de Jabez. São apenas dois versículos. E a preservação do Senhor veio sobre ele nas aflições do dia a dia. Ele faz uma pequena oração. Que o Senhor me abençoe. Que o Senhor expanda meu território. E que a tua mão esteja comigo. Ela nos preserva. Ela nos protege. Ela guarda a nossa vida. Se você for estudar a vida de Caleb na palavra, a Bíblia diz que ele foi preservado em vida. Porque a mão de Deus estava sobre ele. Oitavo e penúltimo princípio, queridos. A poderosa mão de Deus está sobre nós para dar-nos ânimo diante das notícias contrárias e adversas da sua vida. Vou repetir. Voltando lá para Esdras, no capítulo 7, o versículo 27 e 28. A gente encerra com o último princípio agora. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais. Que deste modo moveu o coração do rei para adornar a casa do Senhor em Jerusalém. E que estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus príncipes poderosos. Assim eu me animei, porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim. E reuni alguns chefes de Israel para voltarem comigo. Eu quero dizer algo para você que está desanimado, abatido, entristecido. A mão do Senhor neste dia está sobre você para te dar ânimo. Diante de todas essas notícias que estamos vivendo, contrárias e adversas da nossa vida. A mão de Deus está agora tocando na tua mente, tocando no teu coração, tocando na tua alma, te trazendo ânimo. Recebe agora em nome de Jesus. E por último, a poderosa mão de Deus está sobre nós para confessarmos sobre a vitoriosa mão do Senhor. Aleluia. Ficou algo meio redundante, mas é isso mesmo. A poderosa mão de Deus está sobre nós para nós confessarmos sobre a vitoriosa mão do Senhor. Jó 40, verso 14 diz, Então, também eu confessarei a teu respeito, que a tua mão direita te dá vitória. Aleluia. Que eu e você, queridos, possamos estar sob essa poderosa mão de Deus. Porque nos momentos de dificuldade, esta mão sempre estará presente, levando-nos na direção certa e com as orientações bem definidas, segundo a palavra do Senhor. Mesmo quando esta mão, como lá em Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1. Mesmo quando esta mão nos levar a um vale ou um deserto, mesmo assim a presença, a plenitude e a glória do Senhor se manifestarão. Representando a expressão maior do Espírito Santo, dando-nos controle. Jesus, quando ele sai do seu batismo, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Nós queremos, muitas vezes, viver pelo Espírito, andar pelo Espírito, caminhar pelo Espírito, exceto no deserto. Mas não, queridos. Deus traz uma palavra para Ezequiel, através de uma visão, ele diz no versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. E essa mão não levou-lhe para um palácio. Essa mão não levou-lhe para um meio de pessoas ricas e poderosas, não. Essa mão o levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale. Estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? E eu respondi, Senhor Deus, só Tu o sabes. Então ele me disse, profetize para estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Mesmo no vale, mesmo no deserto, a poderosa mão de Deus está sobre nós. Porque nós vivemos debaixo deste favor. E se estamos debaixo do favor do Senhor, é a palavra dEle que nos direciona. É a palavra que nos impulsiona. É a palavra que nos orienta. E é a palavra que nos levará ao propósito eterno do Senhor, em nome de Jesus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja neste dia, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar, queridos? Pai, eu quero te agradecer. Louvar e bendizer o Teu nome neste dia. Pai, eu quero agradecer a Tua presença, porque Tu és santo, poderoso, majestoso, magnífico, excelso, verdadeiro. Pai, nós queremos Te louvar, porque a Tua poderosa mão está sobre nós. Como esta poderosa mão está aqui neste estúdio. Esta poderosa mão está na casa de cada um dos Teus filhos e de cada uma das Tuas filhas. Nós bendizemos e adoramos a Tua santidade. Engrandecemos o poder da Tua palavra e que a Tua poderosa mão esteja sobre nós. Nos guardando, protegendo, preservando, guiando, direcionando, orientando os nossos caminhos. E que nós possamos buscá-lo de todo o nosso coração, para vivemos os propósitos eternos do Senhor. Que a Tua poderosa mão esteja sobre nós, nesses dias. Trazendo ânimo, alegria, paz, refrigério. Eu repreendo todo o desânimo, eu repreendo toda a enfermidade no físico, na alma, no espírito. Que haja cura, libertação, que haja libertação da escravidão na mente. Pai, em nome de Jesus, somos livres no Senhor. Porque quando nós conhecemos a Tua verdade, ela nos liberta. E quando nós conhecemos a Ti por completo, nós somos livres. E eu libero esta palavra sobre a vida de cada um dos Teus filhos e cada uma das Tuas filhas. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre Ti, e tenha misericórdia de Ti e de paz. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, e sejam sobre a Tua vida, a Tua casa e Tua família, desde agora e para todos sempre. Em nome do Senhor Jesus e o povo de Deus. Diga amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a Tua vida. Até o próximo culto. Em nome de Jesus. Fiquem em paz, fiquem bem, para a honra e glória do Senhor. Amém. 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 Obrigado.